Tchá, Tchá, Tchá... E ela, dançando, mandando no quadradinho Novinha me deixa estigadinho Quadrado, oito quadrado, oito quadrado Eu sou aquela que danço e mando no quadradinho Novinho te deixo estigadinho No quadra, no quadra, no quadra Quadradinho, lindinho No quadra, no quadra No quadrá, no quadrá de um dinxinho No quadrá, no quadrá de um dinxinho E ela, dançando, mandando no quadradinho Novinha me deixa estigadinho No quadrado, oi quadrado, oi quadrado No quadradinho, oi quadrado, oi quadrado No quadradinho, oi quadrado, oi quadrado Eu sou aquela, que danço e mando no quadradinho Novinha me deixa estigadinho No quadrado, oi quadrado, oi quadrado No quadrado, oi quadrado, oi quadrado No quadradinho, oi quadrado, oi quadrado Esse é o RIG DDA, da Fonte do Funk RIGIA DO YOUTUBE HAHAHAHAHAHA RIGIA DO YOUTUBE RIGIA DO YOUTUBE